Começaram a ser entregues esta semana para sete comunidades rurais do Rio Grande do Norte a Arca das Letras, o programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário que aumenta o acesso aos livros, busca incentivar a leitura e a expressão cultural. As bibliotecas vão atender as mais de 170 famílias de agricultores familiares que fazem parte do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Ao todo serão entregues 1.540 livros. Obrigado.